Olá, estudantes da segunda série. Neste vídeo vamos falar sobre Constituição Federal, direito à nacionalidade. A nossa Constituição Federal, a atual Constituição Federal do Brasil, ela foi promulgada no ano de 1988. Ao longo da nossa história, desde a nossa independência, em 1822, por Dom Pedro I, nós tivemos várias Constituições ao longo da história do Brasil. Algumas no período imperial, outras no período republicano. A atual Constituição, ela foi promulgada, como o professor disse a vocês, no ano de 1988. Ela é a lei máxima do nosso país e ela traz os nossos direitos e deveres enquanto cidadãos. É muito importante que você conheça a Constituição Federal, conheça os seus direitos, exerça a sua cidadania e também cumpra com os deveres contidos ali na Constituição. Trago aqui essa fonte histórica, essa imagem do Ulisses Guimarães, após o seu discurso no Senado, levantando a Constituição Federal, marcando o início dessa Constituição Federal a partir do ano de 1988. Bom, gente, sobre direito à nacionalidade, né? Então, existem aí duas formas de se adquirir a nacionalidade. A nacionalidade originária, quando resulta do nascimento, ou adquirida, quando vem, né? Da substituição de uma nacionalidade. Existem alguns critérios que determinam, né? O critério do Jus Sanguíneos, em que a nacionalidade dos filhos é determinada pela nacionalidade dos pais. Isso acontece, por exemplo, quando o pai, a mãe ou os pais, eles estão a serviço da República Federativa do Brasil em outro país e os filhos acabam nascendo em outro país. Então, a nacionalidade dos pais define a nacionalidade dos filhos, né? E há também os Jus Solis, em que se propondera o local de nascimento e a combinação das duas situações. Pessoal, o capítulo 12 da nossa Constituição, desculpa, o artigo 12 da nossa Constituição, ele traz quem são os brasileiros natos, né? Os nascidos na República Federativa do Brasil, nasceu no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que os pais estrangeiros não estejam a serviço do seu país. Daí se aplica aquela ideia de que a nacionalidade dos pais define a nacionalidade dos filhos. Ou, né? Os nascidos no estrangeiros de pai ou mãe brasileira, desde que o pai ou a mãe brasileira ou os pais brasileiros estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Então, essas pessoas são cidadãs natas do Brasil. Os nascidos no estrangeiros de pai ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competentes ou que venham a residir no Brasil. Brasil. Então, vamos imaginar a situação, né? A pessoa vive na Europa já há alguns anos, né? O brasileiro vive na Europa há alguns anos, teve um filho. Ele pode registrar esse filho na repartição brasileira competente, no consulado, na embaixada, ou esse filho, né? De pai brasileiro, mas que reside no exterior, venha a morar aqui no Brasil. E nós temos a opção da naturalização, né? Pessoas de outras nacionalidades que solicitam, né? Que sejam naturalizadas brasileiras. Ou seja, ela solicita a cidadania brasileira, geralmente abrindo mão da sua cidadania. E daí tem algumas, né? Situações que o artigo 12 da Constituição Federal traz para a gente, né? Então, aqui, ó, exigidas os originários de países de língua portuguesa, apenas a residência por um ano ininterrupto. Então, há um acordo, né? Desses países de língua portuguesa, em que os falantes de língua portuguesa nativa podem solicitar a cidadania brasileira depois de morar um ano aqui no Brasil. Também temos aqui outras situações, né? Os estrangeiros que residem há mais de 15 anos no Brasil e sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade brasileira. Aos portugueses residentes no país, se houver reciprocidade de Portugal. E a lei não estabelece distinção, né? Entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos na Constituição, né? O cargo de presidência da República, ele obrigatoriamente precisa ser ocupado por um brasileiro, por uma brasileira nato. Beleza? Pessoal, neste vídeo nós falamos sobre Constituição Federal, direito à nacionalidade. Espero que vocês tenham gostado. até breve.